Meus amados, a paz e o Senhor, tudo bem com vocês? Vou direto a ponto que eu vim fazer aqui. Foi porque eu fui desafiada mais uma vez. E dessa vez foi por essa pessoa maravilhosa aí da plataforma Silvana Alves. Quem não conhece, depois vocês vão conhecer. Eu vou deixar o canal dela aí no meu vídeo, no finalzinho. E vocês vão lá conhecer o trabalho dela. Se inscreva se você não for inscrito. Deixe seu comentário bonitinho. E vamos lá sem perca de tempo. Mas antes disso, eu quero dizer a vocês que eu também já fui desafiada. Por mais quatro pessoas aí da plataforma. São pessoas maravilhosas na minha vida. Que foi nossa amiga Rizola de Gomes. Canal Sobrevivi. RT Rústica, que é a nossa irmã Carmen. E também a Ilma Santos. Foi esses quatro desafios. E agora eu estou sendo desafiada por mais uma vez pela nossa amiga Silvana Alves. Então, vamos lá para a primeira perguntinha. Qual foi seu primeiro vídeo? Lá vai minha resposta. Meu primeiro vídeo, vocês que já viram nos vídeos anteriores dos desafios, que eu fui desafiada, foi sobre um vídeo que eu gravei aqui em casa, cantando, louvando a Deus. E minha filha disse, mãe, faça um canal no YouTube para a senhora postar os seus vídeos. E aí eu disse, é verdade, né minha filha? Mas eu vou orar pedindo confirmação do Senhor. E assim estou até hoje, para a glória do Senhor. O meu canal é Erika Paula Corves. Mas eu acrescentei um pouquinho, poucos dias, semeando a palavra de Deus. Porque o meu canal é foco para a palavra e louvores de Deus. Às vezes eu trago outros tipos de vídeos. Mas esse canal é mais focado para semear a palavra de Deus. Então, vamos para a segunda. Qual foi o seu pior momento? O meu pior momento, gente, eu já falei também, né? Nos vídeos anteriores do desafio. Que foi decepção, traição na minha vida. Que eu não gosto de lembrar. Deixa o passado para trás. Mas foi traição e decepção. Não vou dizer o que foi, né? Porque eu não gosto de lembrar de coisas ruins, né? A gente tem que lembrar de coisas boas. Terceiro, qual o melhor dia do ano? Gente, o meu melhor dia do ano são vários. Mas o principal foi de eu receber em meus braços meus filhos. Que tem o mês de maio, né? Que foi o nascimento da minha filha. E o mês de julho, que foi o nascimento do meu segundo filho. Do meu caçulinha. E também tem a celebração do dia das mães. Dia dos pais, né? Final de ano, né? Quando a gente reúne a família. Mas, infelizmente, não podemos mais fazer, unir famílias, né? Por essas questões. Esses momentos difíceis, né? Que estamos vivendo, né? Neste mundo aí, como você já sabe. Das aglomerações, né? Mas vamos pedindo forças a Deus, né? Que Deus continue nos protegendo. Quarto, qual a arte que você mais gosta? A arte que eu mais gosto, eu descobri que foi fazendo esses... Às vezes, né? Me dá isso na minha cabeça. Eu faço essas artes aqui da parede. Também gosto de ler, né? De escrever. E é isso aí, gente. Quinta, qual o lugar que você gostaria de estar? Gente, o lugar que eu gostaria de estar era fazendo a obra do Senhor, né? Viajando. Mas, para isso, eu estou me preparando mais para fazer a obra do Senhor. Porque a gente não pode fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, né? Assim, a gente tem que ter o preparo, né? Pedir sabedoria ao Senhor. Porque a gente não pode ir logo assim, né? Porque é uma responsabilidade. A gente sabe que fazer a obra do Senhor é espinhosa, é boa, é maravilhosa, mas é espinhosa. E você precisa, primeiramente, cuidar de si, né? Mas, enquanto é isso, Deus está me dando oportunidade para a minha chegar mais a Ele, fazendo a obra do Senhor, trazendo mensagens aí no canal. E vamos que vamos. Sexto, qual o momento que você está mais feliz? Gente, o momento mais feliz da minha vida são todos os dias agradecendo ao Senhor por eu acordar, por estar viva, por ver meus filhos, por ver minha família. E agradecer ao Senhor por tudo, né, gente? O principal é a nossa saúde, né? Nossos momentos felizes é agradecer ao Senhor por tudo, né? Qual o dia que eu não estou feliz? É, assim, em questão de segundo, sabe? Eu não sei ficar triste, cabisbaixa, não. O meu jeito não é esse. Deus não me fez pra isso. Aí vem o momento da gente ficar triste, coisa mais espontânea, sabe? Aí Deus começa a me trazer alegria. Sete, qual o seu melhor momento? O meu melhor momento é de reunir meus filhos, meu esposo, minha família, para estar na casa do Senhor, no lugar melhor é estar na presença de Deus. Mas por conta dessas coisas que nós estamos vivendo, né? Desses momentos difíceis da gente estar na casa do Senhor, da gente estar na casa dos nossos parentes, da gente estar visitando as pessoas, não tem como, né, gente? Mas mesmo assim, quando dá, a gente vai pra igreja, porque não tem como da gente ir pra igreja toda semana, por conta de condições, por a gente ir morar um pouco longe. Aí tem que pagar um carro, e o carro não é baratinho, tá, gente? Mas eu creio que Deus há de entrar com providência. Em nome de Jesus. Oito, ajude um canal. Gente, um canal que eu estou ajudando agora, quer dizer que eu quero que vocês nos apoiem, é o canal Vivi Laila. Gente, ela está precisando muito, né? Ela precisa da monetização dela, ela precisa porque ela está passando por momentos difíceis com o filho dela, né? Se vocês não sabem, o filho dela... Desculpa aí, gente. Que o filho dela, né, ela precisa fazer exames, acompanhamentos, né? Então, vamos lá ajudar a nossa amiga Vivi Laila. Qual o modo mais simples no YouTube? Gente, o modo mais simples no YouTube é você interagir com as pessoas, é você se aproximar das pessoas, é você dar as mãos às pessoas, é você amar as pessoas, é você estar ali apoiando um ao outro, né, gente? É interagir, conhecer pessoas maravilhosas, como eu já conheço aí na plataforma. E quais são o décimo e último? Desafie alguém do canal. Gente, o desafio que eu vou fazer aqui são para cinco pessoas maravilhosas aí do canal. Espero que elas concordem, que elas colaborem, que é a nossa amiga Patrícia Pathy. Eu vou deixar aí também o canal dela. A Patrícia Pathy está sendo desafiada. A Kelly Reis também está sendo desafiada. A nossa amiga Nani Jesus Vlogs. A família Moreira. E a nossa amiga Rosane Fernandes. São essas cinco pessoas que eu estou desafiando agora, tá bom? Se vocês gostou, tá? Deixe seu comentário. E tchau, gente! Desculpa aí se o vídeo cresceu um pouquinho, mas você sabe, né, que a gente não tem como controlar muito, tá? Então, Deus abençoe. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar aqui, né, os canais das meninas para elas estar desafiando, aceitando esse desafio, né? É um desafio bom, não é desafio que vem com perguntas, assim, insignificantes, né, gente? Porque não é todos desafios que nós devemos aceitar. A gente só deve aceitar aquilo que é bom para nós. O que é ruim, a gente lança fora. Então, Deus te abençoe. Tchau e até a próxima, se Deus quiser. Tchau e até a próxima.